Axé para todo mundo, tá escrito aqui ó Grimo no Mori, não sei o que significa essa palavra Grim em inglês, eu pensei que era verde ó Grim, não é, mas tudo bem também, tanto faz. Axé para todo mundo, vamos começar o dia hoje apresentando um parque novo aqui perto do nosso barraco, hoje é dia 20 de junho de 2021, ali está o menino da 20, com a cara de felicidade, ali está a lua com outra cara de felicidade, o pessoal está meio triste aqui porque acabamos de bater um dom, pratão de dom, aí o que acontece, a gente estava no dom agora, aí a lua pediu três porções, veio só duas, vamos andando lua do céu, Axé para todo mundo, aí veio só duas, aí a lua começou a comer, saiu da 20, aí ficou lá, eu fiquei lá esperando o meu prato chegar, e nada de chegar, aí que acontece, eu falei lua, será que essa menina não esqueceu o nosso pedido, aí chamei a menina, a lua perguntou, a tiazinha, aí a menina veio, a atendente lá, aí a lua falou, eu pedi três, aí ela, ai meu Deus do céu, esquecemos, aí correu lá para a cozinha, foi avisar a tiazinha lá, beleza, demorou um tempão cara, e eu estava desde ontem, dia 19, desde o meio dia sem comer, eu fui trabalhar a noite, voltei hoje de manhã, cheguei 11 horas em casa, dormi com uma horinha e vim aqui, um da vinte e a lua, e saborear esse dom, aproveitar que hoje é dito que é o dia dos pais, né, aqui no Japão, nem sabia também, nem quero saber porque, dia dos pais, dia da mãe, dia do moleque, dia do cabeçudo, é todo dia, dia da rapadura também, não tem esse negócio não, mas tudo bem, foi até uma vovozinha que falou, ah hoje é dia dos pais, você vai viajar, você vai fazer não sei o que, não meu filho, é para casa, aí o que acontece, aí depois demorou um tempão, aí chegou o meu prato, que era uma tigela de udon, né, de macarrão grosso, aí eu comi, na hora que eu comecei a comer, o tiozinho veio lá da cozinha, né, o cozinheiro, acho que o dono lá, falou assim, nossa, desculpa, filho, vou se esperar, desculpa, desculpa, aí trouxe dois tempurá, dois tempurá de ticuá, quem conhece o que é ticuá, é peixe, né, feito de peixe praticamente, né, aí a lua olhou para lá, para o tio e falou, não, 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 aí eu falei, lua, deixa quieto aí, pelo menos, se a gente recusar agora o tiozinho vai ficar triste, né, então deixa aí que eu vou comer pelo menos um, aí a lua, nossa, vai comer um, eu falei, é cara, vou ter que comer, é feio de peixe, mas não é o peixe propriamente dito, mas é feio de peixe, né, mas fazer o que, né, para não deixar o tiozinho triste, né, então vou ter que comer, só que acontece, na hora que o tiozinho virou de costas, eu peguei a parada lá, eu peguei um ticuá, coloquei dentro do bolso e trouxe, eu trouxe para não ficar chato, vamos tirar foto aqui, eu trouxe para não ficar chato, né, porque se não o tiozinho ia ficar chateado, poxa, eu dei dois tempurá de brinde, o cara não comeu nenhum, pelo menos por eu dizer que eu comi um, eu trouxe aí dentro do bolso, jogar foto, fazer o que, tá tudo bem, chapéuzinho vermelho, deixa eu tirar de chapéuzinho vermelho, por favor, tá bom, vamos lá, eu quero tirar, eu sou o chapéuzinho vermelho e o da vinte é o lobo mau, olha, põe a cara aí, caboclo, vamos lá, a água tá falando, a água tá falando que esse aqui, na verdade, esse prédio aqui é um café que tá fechado por causa da palhaçada vírus, né, é um desperdício total, um desperdício total, cara, pensa na situação, tudo isso por causa da palhaçada vírus, olha só, aí dentro é a casa dos, da bolacha, do biscoito, né, cara, e tem um café aí dentro, olha que coisa louca, cara, fala sério, né, tudo isso por causa da palhaçada vírus, acredite se quiser, e olha que prédio bonito esse, cara, bonito, hein, olha, tem tomar um cafezinho aqui esperto, olha, tem umas cadeiras loucas aqui, ó, coisa de louco mesmo, muito bonito, vamos vir aqui para tirar umas fotos violentas, porque aqui merece, luazinha do céu, hein, mas agora como tá, como tá, tempo de chuva, nem compensa, né, assim, de modo de dizer, né, mas tudo bem, foi isso que aconteceu, queria só apresentar aqui o parque novo, perto de casa, vai entrar lá, não precisa de máscara não, filha, nós aqui é, é sardave, vamos lá dar umas olhadas nesse negócio então, vamos ver o que que é esse negócio aqui, acho que é tipo um museu, um café que tem aqui, olha o outro lá, é bruxa, é, você é bruxa, é, cara, olha que louco lá em cima o vinte, olha só, cara, muito louco aqui, cara, olha que dez, cara, muito louco meu, bonito, hein, hoje dia vinte, domingo, eu já falei, eu estava trampando, saí de manhã, dormi um pouquinho, dormi umas duas horinhas, vim aqui passear com a galera, almoçar juntinho e à noite eu vou entrar no trampo de novo, que maravilha mesmo, olha só que legal, cara, bonito aqui, hein, cara, Diga, diga, lá em cima é um café, cara, olha que louco meu, as bruxas, fica aí que eu vou tirar foto dessas duas bruxinhas, lá vai, hein, coloca mais a cara do vinte, tem que põe mais, põe mais, aí, aí, agora, agora, prepara, eita, 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 agora moleque, aí, ficou bonito, hein, teatro, hein, tá, volto, hein, tá, volto, hein, tá, volto, hein, tá, volto... v comprised, tivenses... 아니�ão, gente! Muito louco, hein, cara Vamos nessa Olha, tem até parquinho aqui, cara Olha que louco, meu Olha o cabeçudinho vai ali Aquele lá é banheiro, cara Olha que louco o banheiro, Lu Que bonito, parece uma casinha de anão Bonito, hein Olha aqui a natureza Não é brinquedo, não, hein Vai lá, Davinte Ainda não Não é brinquedo, não Pô, legal aqui, Davinte Show de bola ainda, Luazinha Muito bom Corre lá, Davinte Vai no gás, moleque Corre ali, Davinte Na casa dos anões Corre lá, corre lá Cara, que louco aqui, meu Olha só, casa de biscoito, filho Muito louco, Vinte Tem uma Cadê o Davinte? Vai na janela, na janela Pra emitir No urso O que passa, Tê? Papai O que acontece? Cara, muito legal aqui O moleque brincando na água ali, cara Nossa, com a mão na lama Esse é saudável Aí, agora, Davinte, ó Vamos lá Corre lá, corre lá Vamos lá, Davinte Corre lá, moleque É o máximo Mas na verdade Tu é o máximo Na verdade não Mas é bacana, cara Corre lá, Davinte Corre lá, Davinte Teriu Carre lá Carre lá Carrele GarС Carrele Carrele Carreale Carrele Carrele Obrigado.